Olá, sejam bem-vindos ao segundo bloco do tema Revelação Diagnóstica do HIV. Conforme nós havíamos combinado, neste bloco nós abordaremos algumas recomendações que facilitam o processo da revelação diagnóstica. Para começar, então, nós vamos abordar cinco fatores que achamos que são essenciais para facilitar este momento. Desenvolver habilidades do aconselhador, preparar o espaço ambiente, avaliar o usuário, estimular a expressão de sentimentos e, por último, planejar estratégias assistenciais. Então, vamos começar com o primeiro fator, desenvolver habilidades do aconselhador. A primeira questão que é importante para o aconselhador é que ele tenha capacitação técnica. Existem alguns temas no momento da revelação diagnóstica que são importantes fazerem parte do domínio do aconselhador. Por exemplo, o aconselhador, ele tem que conhecer algumas questões relacionadas à doença. Ele tem que saber qual é a diferença entre HIV e AIDS, quais são as formas de transmissão, conhecer aspectos da prevenção, a janela imunológica, a janela imunológica, isso é muito importante, o que é carga viral, o que é CD4. Ele tem que estar informado a respeito da PEP, por exemplo, profilaxia, pós-exposição sexual. Então, ele tem que conhecer algumas questões, inclusive sobre o teste rápido, como é feito, os testes convencionais, a diferença. Então, essas questões, elas são abordadas durante a nossa orientação, tanto no pré quanto no pós-atendimento de testagem. Além disso, o aconselhador, ele tem que ser capaz de administrar o tempo dele. Não existe, pré-definido, um tempo para se fazer revelação diagnóstica. Existem revelações que você faz em 5, 10, 15 minutos e outras que você pode ficar até uma hora com o usuário, independente do resultado ser positivo ou negativo. Como eu já disse, um resultado negativo, ele pode ser tão trabalhoso quanto um resultado positivo. O que diferencia é o impacto emocional que traz esse resultado positivo. Outra questão muito importante é a questão da comunicação. O aconselhador tem que ser um profissional comunicativo e ele tem que estar atento à linguagem verbal e não verbal. Ou seja, aquilo que ele fala e aquilo que o seu corpo demonstra. É importante também que este aconselhador saiba dar informações claras e precisas. Por exemplo, dizer positivo ou reagente, negativo ou não reagente. Nós já tivemos situações que, ao revelar o resultado positivo, a pessoa se mostrou contente, dizendo positivo, então está tudo bem. Então, é necessário que esse aconselhador saiba qual é a forma de entendimento que está dando aquela informação que ele está revelando. Além disso, nós temos também que ter habilidade para compreender e avaliar o outro. Ou seja, será que todas as informações que eu estou passando estão sendo ouvidas e compreendidas pelo outro? E como eu vou saber isso? Sempre que eu tiver alguma dúvida se o outro compreendeu aquilo que eu disse, eu vou fazer uma questão sobre aquela informação que eu passei. O segundo fator importante é preparar o espaço, o ambiente onde eu vou fazer a revelação do diagnóstico. Esse espaço, ele tem que ter uma infraestrutura mínima necessária. E o que significa isso? É uma sala em que eu tenha pelo menos duas cadeiras, uma mesinha, um espaço para um apoio, onde eu possa atender essa pessoa respeitando o sigilo e a privacidade que esse nosso usuário tem direito. Eu posso garantir nesse espaço também uma água, uma caixinha de lenço, de papel, tudo aquilo que evite que eu saia dessa sala e exponha esse usuário. Então, vamos ver. Se eu estou dando um diagnóstico positivo e eu tenho fora dessa sala, uma sala de espera. Se eu sair para pegar uma água, para pegar um lencinho, uma toalha de papel, com uma pessoa e com a outra eu não faço nada disso, de certa forma, eu já estou revelando para quem está na sala de espera que eu não estou dando uma boa notícia para quem está comigo lá dentro. Então, quando eu digo que a gente tem que garantir toda a infraestrutura mínima necessária, é nessas questões que eu estou pensando. Outra coisa importante é ter dentro da sala insumos de prevenção. Então, por exemplo, eu devo ter gel, preservativo feminino, preservativo masculino, porque eu posso estar com uma pessoa que não se sente à vontade de pegar na sala de espera o quantitativo que ela realmente precisa. E comigo, ali dentro, eu posso dar, ela coloca na bolsa, numa sacolinha, e ninguém vai ver o quanto ela está pegando de preservativo de gel. Outra questão importante também é minimizar as interferências externas. Colocar, por exemplo, na porta de atendimento, uma plaquinha escrito em atendimento, para ninguém ficar batendo na porta, para ninguém ficar chamando, para ninguém entrar sem querer, para ver se tem alguém dentro ou não. Se você tiver um telefone na sala, seja o seu celular ou um aparelho da sala, também desligar, para que esse telefone não fique tocando e interferindo no seu atendimento. Continuando, nós temos que garantir o sigilo e a confidencialidade, e não expor o usuário na sala de espera. Então, mesmo que essa revelação diagnóstica seja feita num espaço extra-muro, nós também sempre teremos que identificar um local que seja mais adequado para garantir esse sigilo no momento da revelação do diagnóstico. Então, um local que seja melhor adequado para dar um resultado positivo, que você não exponha essa pessoa para quem está esperando ou até para quem está acompanhando. Tanto no serviço de saúde quanto na ação extra-muro, a gente tem que preparar esse espaço para revelação diagnóstica. O nosso terceiro passo é avaliar o usuário, avaliar esta pessoa que está na nossa frente. Nós temos que saber qual é a capacidade cognitiva dele, ou seja, o quanto ele compreende aquilo que foi feito, aquilo que está acontecendo, a capacidade de tolerância emocional, o quanto que emocionalmente ele está preparado para receber aquele resultado, quais foram outras situações difíceis na vida dele e como ele conseguiu enfrentar e lidar com esses momentos. Lembrar também que nessas estratégias que podem ser de negação, fuga, de começar então a praticar atividades físicas, a se intensificar as horas de trabalho, que existe também uma forma de enfrentamento que é muito utilizada, que é a questão das crenças religiosas e espirituais. Hoje nós sabemos e existem trabalhos que mostram que 80, 90% das pessoas que ficam numa situação de estreita relação com o sofrimento, doença, acabam procurando essas crenças para poder diminuir o estresse. Além disso, nós temos que avaliar o que e quanto o usuário quer saber. É muito comum este exemplo que eu vou dar da gestante. Dar o diagnóstico de soropositividade para uma gestante faz com que o profissional de saúde entre numa ansiedade muito grande e queira, naquele momento, passar todo o protocolo, ou seja, tudo que é necessário para a gestante fazer, para que o bebezinho dela não nasça com o HIV, para diminuir a transmissão vertical do HIV. Então, neste momento, é muito comum o aconselhador querer falar sobre tudo que deve ser feito durante a gestação, no momento do parto e no pós-parto, até o aleitamento e a medicação para o bebê. Mas será que, neste momento, a gestante está com capacidade para ouvir tudo isso? Só ela é que vai nos poder dizer o que e quanto ela quer saber neste momento. Nós temos que, juntamente com este usuário, dar as informações que ele está solicitando e é capaz de absorver neste momento. Considerar que cada sujeito é único, nós temos que respeitar a sua singularidade, respeitar a sua autonomia, os seus valores e as suas prioridades. Vamos passar, então, para outro tema, que é estimular a expressão dos sentimentos.